E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Ian Wright, Gianluca Zambrota e Claude Maquillele. É, é, meus amigos, e se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA e outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de 500 likes? Aduquem nesse like aí galera, se você gosta de fazer DMS ou de comprar jogadores no mercado, aprenda a fazer trade, se você precisa de coins pra isso, aprenda a fazer trade porque você vai conseguir suas coins sozinho sem o menor problema com o seu próprio esforço. Melhor ebook de trade do Brasil é aqui com o Guia do Milhão, clica ali embaixo no primeiro link da descrição e adquira já o seu. Se você quiser se tornar membro do canal e conhecer as vantagens dos membros do canal Capeseta, é só você clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, vi participar da nossa família. Pra fechar, lembrando que as nossas lives são sempre na twitch.tv barra capeseta, cola lá, já segue a gente, aciona as notificações porque quintas e domingos 10 horas da noite, hoje tem livezinha de FIFA. Terça-feira, terça sem FIFA, também 10 horas da noite começando, vamos começar agora com o Final Fantasy VII Remake. É galera, vai ser bem divertido e nos outros dias da semana sempre que dá a gente também faz uma livezinha também começando 10 horas da noite quase sempre. Beleza? Vamos lá, começar com Ian Wright galera, jogador de ataque, jogador atacante inglês. Ele tem um problema aqui que é ter apenas 3 estrelas de skill moves, jogador que tem um work rate bacana, médio na defesa alta no ataque, 4 estrelas de pé fraco tranquilo, 1m75, altura mediana, não é um grande perigo pelo alto. O Wright, ele tem ali uma boa velocidade e um bom chute, são as duas principais características dessa carta. Muita gente vai querer colocar o caçador, eu acho, na minha opinião é a melhor opção, você colocar o caçador no Wright, você vai bombar o chute dele, ele vai ficar com um chute espetacular. Só o chute longo que vai ficar em 88, o que não é nada ruim, uma carta que vai ficar bem rápida, com a velocidade no máximo. Mas vai ter gente que vai querer colocar o motor, motorzinho, vai aumentar aqui a parte do passe dele, que pra mim não é tão importante, vai ficar com a aceleração um pouco abaixo dos 99, vai melhorar a agilidade e equilíbrio. Não faz sentido pra mim, mas eu sei que vai ter muita gente que vai querer escolher essa opção. Eu prefiro com o caçador, mas vamos olhar que o passe dele é bem mediano mesmo, passe curto 80, o resto tudo abaixo de 80 aqui, com 67, passe longo, bem complicado. Parte do drible dele é razoavelmente boa, é bacaninha, agilidade e equilíbrio dá pra levar, mas realmente com o nosso querido motor fica melhor, mas eu prefiro a velocidade e o chute dele no máximo. Ele tem ótima frieza, isso é um ponto interessante. De resto aqui defensivamente é uma inutilidade, jogador baixo, de altura mediana pra baixo, não vai ter grandes qualidades por cima, apesar de 87 de cabeçada, 77 de pulo estraga um pouco, tem uma boa estamina, força e agressividade medianas também. Uma carta interessante, não é uma carta espetacular, não é uma carta endgame, mas a gente pode ver por quanto tá saindo pra ver se vai valer a pena. Daqui a pouco a gente vê os times pra montar o right, vamos passar pro Gianluca Zambrota. É, Zambrotinha da massa, belíssimo lateral direito, ótimo lateral direito, ele tem a qualidade aqui de 4 de skill moves e 5 de pé fraco, ótimo. O problema dele aqui é médio na defesa, eu preferiria que fosse alto na defesa, mas se você mandar ele ficar atrás, ele fica na boa. Esse cara funciona também de volante, se você quiser trocar, pegar um cara que tá jogando no seu meio campo pra jogar na lateral e jogar o Zambrota pra volância, é uma opção bem interessante também. É uma carta que tem chute excelente aqui, força do chute, chute longo muito bom, então por isso talvez ele jogando pelo meio seja ainda mais interessante. O passe dele é ótimo, o cruzamento dele aqui é o destaque com 91, mas de resto é bem legal também. O drible dele é legal, ele tem agilidade e equilíbrio razoáveis apenas, mas dá pra levar especialmente porque ele é um lateral ou um volante, dependendo de onde você quiser usá-lo. Se você quiser jogar com ele na ponta, eu acho que não é tão interessante assim. O que eu faria com ele? Bom gente, aqui tem duas opções, ou você mete o sombrinha, você vai gastar um pouco de ponto a mais aqui, vai desperdiçar um pouquinho dos seus pontos de bônus, mas vai ficar com a defesa excelente. E vai ficar com 99,99 na aceleração, ou você mete um âncora, que fica 96,97, especialmente se você for jogar no meio campo, talvez seja a opção mais interessante. Porque 96,97 por um volante é ótimo, defesa dele continua excepcional e ele ganha bônus no físico, que é um ponto um pouco mais abaixo dessa carta, fica com físico excepcional também. Então, se você for trocar o Sanzambrota pro meio campo, eu acho que a ideia é essa aqui, âncora, beleza? Mesmo na lateral, eu acho que pode ser a ideia mais interessante mesmo. Você não se incomodar dessa velocidade dele não chegar no máximo, beleza cara? Porque olha, reações ótimas, frieza ótima, defesa ótima, bom físico, uma carta muito forte, uma carta realmente muito bacana essa do Sanzambrota. E pra fechar, vamos de Maquelele. Maquelele é o Kantê dos ricos, será? Vamos ver. Uma carta que tem grandes semelhanças com a carta do Kantê, 3 estrelas que eu uso de pé fraco, pra primeiro volante tá mais do que o suficiente, baixinho. Ele tem work rate alto na defesa e baixo no ataque, pra primeiro volante não vejo grandes dificuldades nisso não. Uma carta bastante instável, com coisas muito altas e coisas muito baixas, mas é uma carta que faz o que precisa ser feito. Aqui a melhor opção, sem dúvida, é o Sombra, porque ele vai ficar com 9-4, 9-1 no pace, beleza? O chute dele é inútil, é melhor até que você passe a bola, se você estiver com ele ali na cara do gol, de repente rola pra alguém chutar, porque é muito ruim o chute dele. Na parte do passe, passe curto é ótimo, passe longo é legalzinho, 86, visão é boa, 84. Agora, curva, meu Deus do céu, cobrança e falta, pelo amor de Deus, tem umas coisas aqui abaixo de 40 que é complicado. Em relação ao drible, bastante bom, agilidade e equilíbrio legais e tudo mais, o drible em si é que não é grandes coisas, mas ele tem reação, ele tem frieza, tem pontos mais interessantes aqui, até pra parte defensiva mesmo. E defensivamente, ele fica com praticamente tudo em 99, você pode ver que só a marcação dele, essa parte aqui, fica em 96. Pressão da cabeçada é inútil, o cara tem 1,74 e não é um grande pulador mesmo, então ele vai ficar ali com 68 pressão da cabeçada. Se você conseguir ganhar uma bola por cima, a cabeçada vai sair torta, mas paciência. Por outro lado, ele tem um ótimo físico, aqui com estamina 9,4, agressividade 9,1, pulo e força altos também. Uma carta bem legal pra primeiro volante, beleza gente? Então vamos ver agora os times que você precisa fazer pra completar esses três caras. Vamos começar com o Wright, o primeiro time tá aí, você sabe, é o time bronze, clássico, aquele negócio, você tá vendo que esse time tá variando já entre 6 e 7 mil coins aqui, mas é porque as cartas subiram de preço quando saiu esse DMA agora há pouco. Essas cartas bronze raras vão baixar um pouquinho de preço, você usa algumas que você tem aí no seu clube e manda ver, beleza? Segundo desafio, cartas prata raras também, aqui você tá vendo entre 5 e 7 mil coins. No PC, você vê que no PC as cartas prata raras já estão caríssimas. PC é sempre complicado, tente sempre usar as cartas do seu clube. Vamos lá em frente agora com Wright on Highbury, é um jogador do Arsenal, um jogador em forma ou full champions, 83 de overall e 80 de entrosamento, o time mais barato do mercado que você tá vendo aí, sem nenhum estresse, sem nada de grande dificuldade aqui pra você completar esse time, não. Vamos em seguida pra The Three Lions, um jogador em inglês, um jogador em forma ou full champions, 84 de overall e 75 de entrosamento, você tá vendo que esse time aí tá 173, 175 mil coins, no PC passando de 200 mil. League Legend, um jogador da Premier League, 86 de overall e 50 de entrosamento, o time mais em conta você já tá vendo aí, tá variando entre 200 e 85, 300 mil coins nos consoles, 350 mil no PC, PC é punk, né? Então o Ian Wright tá saindo, galera, aqui no mercado ele tá saindo 570 mil no Xbox, 700 mil no Playstation, 700 mil no PC. O DME tá saindo aí 530, 520 e poucas mil coins nos consoles, 650 mil no PC. Então dá pra ver que se você quiser esse cara, eu não recomendo esse cara, não acho um jogador muito interessante, mas se você quiser, tá valendo a pena fazer o DME, porque o DME tá valendo aqui 170, cento e tantas mil abaixo no Playstation e 50, 60 mil coins abaixo no Xbox, no PC então, 70 e tantas mil coins também, beleza? Tá aqui o primeiro time do Zambrota, mesma coisa, time que tá valendo entre 4, 5 mil coins, no PC já estão muito caras essas cartas. No segundo time, que é o time todo prata, de 4 a 6 mil coins aqui aproximadamente. Vamos em frente com o Milan Scudetto, é, um jogador do Milan, um em forma ou foodchampions, 84 de overall e 70 de entrosamento. O time mais barato, você tá vendo aí, 130, 140 mil coins, mais ou menos, dependendo da sua plataforma. Esquadra Zurra Glória, um jogador italiano, um em forma ou foodchampions, 85 de overall e 65 de entrosamento. O time mais barato do mercado, você tá vendo, tá aí entre 230, 240 mil coins nos consoles, 280 mil no PC. Vamos com Blaugrana, um jogador do Barcelona, um jogador em forma ou foodchampions, 86 de overall e 60 de entrosamento. Tá aí também, sem grandes dificuldades esse time pra você montar. E League Finesse, um jogador da Liga Série A Team, da Liga Italiana, 88 de overall e 50 de entrosamento. O time mais barato tá aí, 470 a 500 e poucas mil coins nos consoles, 570 mil no PC. Então, o quanto tá saindo o Zambrota, ele tá vendo no mercado, ele tá saindo aqui, 1 milhão e cento e poucas mil coins no Xbox, 1 milhão e 500 mil no Playstation, 1 milhão e 900 mil no PC. Já o DME tá saindo aqui, 1 milhão e 150 mil no Xbox, 1 milhão e 250 mil, 230 mil no Playstation, 1 milhão e 450 mil no PC. Então, vale a pena fazer? No Xbox, não. Eu digo que no Xbox é o mesmo preço, praticamente. Então, se você for comprar, for gastar coins, é melhor fazer, comprar o jogador no mercado que você pode revendê-lo. No Playstation, sim. Diferença aqui de mais de 250 mil coins a menos para o SBC, para o DME. E no PC, diferença aqui de 300 mil coins também vale a pena fazer no PC. Então, nesses dois, se você quiser a carta, a carta é interessante, mas se você quiser a carta, você vai ter que pensar nisso. Agora, a gente vai voltar aqui e mostrar o Makelelé. Você tá vendo aí já o primeiro time do Makelelé. Todos jogadores raros, bronze e tudo mais, 4 mil e 100 mil no Playstation. No Xbox, essas cartas já estão mais caras. Você pode utilizar sempre os jogadores do seu clube. Vamos para o time todo prata, você já tá vendo ele aqui. Também ali, entre 6 mil e 7 mil coins, mais ou menos. Agora, o time Le Bleu, um jogador francês, um informe of the Champions, 83 de overall e 80 de entrosamento. O time mais barato tá aí, entre 130 a 140 mil coins nos consoles, 170 mil no PC. The Makelelé Roller, um jogador do Chelsea, um informe of the Champions, 84 de overall e 75 de entrosamento. O time tá aí, entre 170 a 190 mil coins nos consoles, 220 mil no PC. Ainda temos os Galáticos, um jogador do Real, 85 de overall e 70 de entrosamento. Tá aí, o time mais barato, 390, 200 mil coins nos consoles, 230 mil no PC. PSG Backbone, um jogador do PSG, um informe of the Champions, 86 de overall e 65 de entrosamento. O time tá aí, entre 310, 330 mil coins. No PC, pode chegar a quase 400 mil. E League Finesse, 87 de overall, um jogador da Premier League, um informe of the Champions e 50 de entrosamento. O time tá aí, entre 400 e 430 mil coins nos consoles, 500 e poucas mil no PC. Mas aquele ali, galera, vai valer a pena? Olha, você tá vendo aí que ele tá saindo no Playstation, no mercado, 1.560 mil coins, 1.580 mil. No Xbox, 1.250, 1.280 mil. No PC, 2 milhões e 100. Bom, olha a diferença do preço. No Xbox, no PC, a diferença é gigante. Vale a pena você fazer o DMS, 600 mil coins de diferença ou até mais. No Xbox, a diferença é quase zero. Não vale a pena você fazer o DMS se você for gastar coins. E no Playstation, a diferença, mais uma vez, é muito grande. Quase 300 mil coins aqui de diferença. Então, se você for fazer, faça sim pelo DME. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like e se inscrevam no canal. Curtam a nossa página do Facebook, facebook.com.br capzeta. Conheçam o nosso Instagram, arroba capzeta games. Nosso Twitter, arroba capzeta e nossa Twitch, barra capzeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço e até a próxima. Fui! Fui!